Nós pensamos esse fórum social temático com inovações importantes. Em que sentido? O processo, depois de dez anos de debates no fórum, ele acumulou muitas reflexões. Mas essas reflexões às vezes se dão de forma pouco sistemática, fragmentadas em uma série de oficinas, de painéis, de mesas redondas, etc. Então nós precisamos inovar na preparação e em se tratando de um fórum temático, nós poderíamos pensar um processo que incluía uma forte preparação anterior. Essa é a ideia de fazer esse processo a partir dos grupos temáticos. Mas ao mesmo tempo os grupos temáticos, se eles trabalham antecipadamente, em comum, no modelo um pouco do que foi a conferência de Cochabamba, na Bolívia, eles poderiam avançar mais na sistematização de um paradigma alternativo se eles conversassem entre si. Então a ideia de organizar o fórum em dois períodos, um primeiro período, um primeiro momento, os dois primeiros dias como explicitação, conclusão do debate dos grupos temáticos. E dois outros dias, basicamente de transversalidade, em que você organiza a sistematização do debate em torno de quatro eixos transversais, isso a nosso ver permitiria uma superação da fragmentação. O resultado disso pode ser, se nós formos bem-sucedidos, um projeto muito sistemático para um paradigma alternativo de civilização. Isso é algo que nos parece uma aspiração, uma demanda, às vezes mais consciente, às vezes menos, de muitos dos movimentos que estão emergindo hoje, dos indignados, da primavera árabe, mas também uma demanda antiga dos movimentos indígenas da América Latina, que se chocam com o projeto do desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo é o horizonte de boa parte da esquerda. E isso nos parece que retira dessa esquerda uma boa parte do seu potencial subversivo. Então, pensar uma alternativa de sociedade, de civilização, tem que ser pensado em cultura, em superação, não só na América Latina, mas em todo o mundo, desse modelo de desenvolvimento, produtivismo, crescimento sem limites, consumismo. A primeira questão é o próprio dimensionamento desse fórum. Quando pensamos esse fórum no ano de 2010, era apenas como uma iniciativa complementar, como um momento de consolidação do acúmulo do Fórum Social Mundial, do processo todo, para que nós pudéssemos apresentar isso no processo da Rio Mais Vinte. A Rio Mais Vinte é uma oportunidade, é um momento para compartilhar uma série de debates, de temas que nós fomos acumulando. Bens comuns, crise de civilização, todo o debate que depois de Belém se estabeleceu. Economia da gratuidade, a ideia de que a desmercantilização do mundo, o combate à mercantilização da vida, tudo isso poderia vir a configurar um paradigma alternativo. Então, grosso modo, trabalhávamos com uma discussão de que vivíamos uma crise de civilização e era necessário apresentar uma proposta alternativa que configuraria um novo paradigma. Bom, tomando esse ponto de partida, o processo que a gente buscou construir era um processo bastante simples. O que alterou substancialmente isso foi que ao longo do final de dezembro de 2010, quando surgiu o movimento na Tunísia em diante, nós assistimos a um ascenso de lutas gigantesco. Bom, naquele momento já tinha mobilizações importantes na Grécia, mas, de um lado, a Primavera Árabe de conjunto com as lutas que continuam hoje, que já produziram, inclusive, deslocamentos geopolíticos não desprezíveis. De outro, o surgimento dos indignados na Europa, primeiro momento na Espanha, mas também o aprofundamento da crise grega e das respostas populares. Depois, a própria emergência do... ocupar o Wall Street e a expansão do movimento nos Estados Unidos. Esses três processos, norte da África, Europa e Estados Unidos, eles vieram a se somar ao processo já antigo, de uma década praticamente, de ascenso de lutas, principalmente indígenas, mas não só na América Latina. Na própria América Latina, nós tivemos a luta dos estudantes chilenos, até em estados bastante conservadores, como Israel ou Japão, nós temos hoje lutas como não se via há muitas décadas. Então, há claramente uma alteração da situação mundial. E isso força um redimensionamento do fórum, porque o fórum pode ser uma oportunidade de articular o encontro de expressões de todas essas lutas. E se nós vamos colocar em contato expressões de todas essas lutas, e vamos também disponibilizar, sistematizar o acúmulo do processo do fórum social mundial, e isso daí, então, ganha uma conotação nova. Então, esses debates, eles partem de um diagnóstico de que nós vivemos uma convergência de crises, não é só a crise ambiental, a crise econômica, mas isso se desdobra em crise alimentar, crise energética, isso se desdobra em políticas de austeridade, em ataques a direitos sociais, em resistências, mobilizações muito fortes, e que demandam um paradigma alternativo de sociedade. Podemos pensar também no desdobramento desse processo para a Rio+, porque também em relação a isso, a reflexão que a gente fazia é que a grande vocação de um encontro da sociedade civil por ocasião da Rio+, seria uma discussão de mudar o sistema para não mudar o clima, ou preservar as condições de vida da humanidade como elas existem hoje sobre o planeta. Então, essa oportunidade da Rio+, não deve ser desperdiçada, a gente não deve amesquinhar o horizonte da Rio+, pensando só uma atividade instrumental para visibilizar alguns movimentos, mas realmente é uma reflexão sobre qual é a alternativa que o mundo precisa para superar a crise que atravessa hoje. E uma crise que não vai passar em uns poucos anos, mas em vários aspectos tende a se aprofundar. um silêncio que Jesus micro que Jesus que Jesus mora ir primeiro aqui é